Tem um salminha aqui e a gente tá tentando filmar, tá nessa árvore, ele tá escondidinho. Olha, ele bota a cabecinha e sai, ele olha e sai. Ele é bem pequenininho. O Carlos, vai pro outro lado que ele vai se esconder pro lado de cá. Olha o tamanho olhando, minha gente. Ele é bem miudinho. Tá bem pertinho da gente agora e eu tô com medo dele morder a gente. Ele vem pulando de árvore em árvore e tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. Olha o meu amiguinho. Olha, eu solto e eu tô morrendo de medo. Tem que ser uma furuta pra lá pra ele. Eu tô aqui segurando o Carlos na beirada da pedra, morrendo de medo dele que ele tá aqui do meu lado. Olha ele ali do meu lado. Eu morro de medo que eu morro de medo. Chamei, chamei, quando ele veio eu tô com medo. Meu Deus, eu tô morrendo de medo. Olha aqui tanto. Tem vários aqui. A Rudiane e o Carlos estão morrendo de medo. Eu tô com medo. Olha aqui tantos. Olha, é bem pertinho da gente. Olha aqui tantos. E tá chegando mais. Tem na árvore, aqui já tem uns cinco. Meu Deus do céu, eu tô morrendo de medo. Olha aqui, bem pertinho. Você leva meu celular. Olha. Eles são bem curiosos. Ah, virar aqui do lado. Tá cheia. Olha. Agora tá melhor a visão. Aqui tava tudo. Olha eles aqui embaixo. Carlos, ele tá descendo pra apertar a gente, Carlos. Olha, eles tão descendo, Carlos. Carlos, a árvore tá cheia, Carlos. Se ele pular em cima de mim, meu pai. Chega. Olha pra ali que tanto. Carlos fica tudo perto deles. Deus me livre, eu morro de medo. Ai, meu Deus do céu, Carlos, ele tá vindo aqui pra perto de mim, Carlos. Eu vou-me embora, viu? Fica aí. Tá, chá. Ó. Meu coração chega, tá acelerando. Tu é tão ruim, mano. Fica mangando. O coração tá acelerado aqui, meu irmão de medo. Fica lá, tá chiquitá, 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 chiquitá. Fica lá, chiquitá. Obrigado.